Olá amigos da Masterfil, mais um vídeo gravado aqui, dessa vez eu vim trazer essa faca aqui pra corte de pasta em EVA, dublado em tecido, como vocês podem ver aqui, né? Aqui na Masterfil a gente desenvolve facas, a gente faz o corte e a gente faz gabaritos de selagem. Tá aqui ó, é uma pasta bem alta, dá 45mm de altura. E como você pode ver, não sobra nada, tem que fazer o corte rente e careca aqui. Então a gente teve que bolar um sistema pra reforçar essa faca. Basicamente ela ficou dessa forma. Olha aqui, muito bem reforçada, muito bem construída, uma base com placa de PP e chapa de aço no meio, totalmente parafusada. É isso aí, a Masterfil criando soluções, agregando valor para os seus clientes. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí, segue nosso canal no YouTube, acessa nosso site www.masterfil.com.br Nosso atendimento WhatsApp é 980142566 Se você gostou do vídeo, dá um joinha, curte nosso canal, segue a gente no Facebook e no YouTube. A Masterfil agradece a audiência. A Masterfil, 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 a